Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos trazer um conteúdo pra vocês sobre como foi a TreinoCom, algumas coisas interessantes sobre as novas jornadas, sobre o conteúdo que tá chegando aí pra nossa alegria aí até o finalzinho do ano. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que tá batendo a porta aqui ó, agosto já tem alguma coisa nova pra nossa alegria. Atualização Devoradores a Lotus, estará disponível em agosto. É uma jornada curta que será lançada em agosto e preparará o cenário para o Warframe 1999 e as batalhas que virão. Teno, fica atento para mais detalhes sobre quando você poderá jogar esse prólogo da nossa próxima era do Warframe. Seguinte, a gente tem aí, o pessoal da TenoCom explicou que no final do ano, provavelmente, a gente vai ter essa expansãozinha nova, que vai trazer bastante jogador novo, hein? Até achei interessante, eu tava vendo umas lives assim meio aleatórias do The First Descendants que eu tô jogando também e tinha um pessoal comentando, cara, e se o gringo tá gente, não é nem brasileiro tá? Cara, eu vi um jogo, cara, com os caras com umas motos, sabe assim, dando uns tiros pro lado dos prédios, uns tanques explodindo, uns caras com uns venenos e tal. E aí eu fiquei vendo, prestando atenção no chat, e alguns deles nem sabem que isso faz parte do conteúdo do Warframe. Eu vou ficar me batidando quando o cara pensa assim, cara, vou pesquisar, né, pra jogar isso aqui. Cara, mas peraí, isso aqui é Warframe? Isso aqui faz parte do Warframe? Como assim? O que é Warframe? Então, eu vi muita coisa interessante pra nossa alegria aí em agosto. Seguindo, né, agora nesse mês de agosto também, teremos aí, ó, Prime Access do nosso Cevagolf Prime. Quem é mais jogador antigo sabe, né, o bichinho que comeu forma, hein? Eu gastei 15 forma no Cevagolf pra jogar com ele um pouquinho, mas confesso que é legal. Eu uso, você que eu faço, eu uso muito a habilidade Gloom dele, que é aquele aro que ele cria, né, que aí você bate nos inimigos e você vai tá pegando vida. Eu peguei, coloquei isso aí no meu Inaros, ficou bacana, certo? Vamos lá. Comandante Dourado, Cevagolf Prime, está chegando ao Prime Access. Preparado para assombrar sua Helljack, o Cevagolf Prime chegará ao porto com suas armas Primes e acessórios Primes tradicionais em agosto. Se eu não me engano, tem a Epitaph, né, que veio com ele. São Primes, vai ser bacana, hein? Vai ser forte essa arminha aí. Disponível agora também na Primavera do Inferio Norte. Primavera pra gente é em... Em setembro, né? É setembro? É setembro, setembro começa. Coleção do Caliban Orfeu. A skin Orfeu para o Caliban estará disponível ainda nessa Primavera, Hemisfério Sul. Com uma nova coleção, incluindo as suas armas tradicionais. Arma... Qual que foi a arma que veio com ele, cara? Não lembro. Tem, eu acho, uma foice, né, se não me engano. Depois eu vou dar uma olhadinha. E uma efêmera inspirada no submundo. Essa é uma adição do Fashion Frame que você não vai querer perder. É, não pode andar mais, né? Caliban é um personagemzinho que você fala assim... Eu jogo... Viu? Caliban Sivagoff é um personagem que eu também... Eu jogo muito pouco com eles. Mas, quem sabe, né? Ó, reformulação e distribuição gratuita. Para acompanhar o novo visual ousado do Caliban Orfeu, o Caliban também receberá uma reformulação em suas habilidades. À medida que nos aproximamos do lançamento da atualização da Primavera, você poderá adicionar o Caliban ao seu arsenal gratuitamente. Tá, então vai ter uma reformulação. Então já teve uma reformulação do Inaros, do Hidroid e recentemente também agora vai vir mudança do nosso Caliban. Vamos ver se vai ficar bacaninha. Vamos ver, tem agosto, né? Então agosto, setembro aí, vem umas coisas bacaninhas aí também, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho depois, separado, um vídeo só sobre a nossa expansãozinha, né? Expansão que vai vir aí em dezembro, né? Que já estão aguardadas, 1999. Ó, a próxima atualização da Primavera também trará uma série de aprimoramentos de jogabilidade, incluindo a próxima fase da reformulação dos Companheiros 2.0. Hum, caraca. Espero que eles não nerfem... Eu vi aí umas informações que eles queriam nerfar um mod do... Que dá aquela bonificação, né? De chance de crítico, de bônus, de dobro de bônus e tal. Será? Será que não pode ser nada disso, hein? Bom, também vem as novas armas encarnadas para evoluir e a tão solicitada capacidade de adicionar itens favoritos e muito mais. Tá, então a gente vai ver, vai ter umas melhorias no jogo, né? Então a gente vai ter aí agosto, setembro, né? Daqui a um mês e pouquinho, tá? Então a gente tem aí a nova jornada chegando, né? Mais aí uma história para saber aí a transição, né? Como que vai ser, se eu entender, 1999, né? Que é anos 2000 com tipo anos 50 mil. Será que é onde conta a história do nosso AFM? Beleza, gente? Bom, de mais nada, valeu por ficar até o finalzinho do vídeo. Deixa o like aqui também e convidar você a participar das nossas lives. Acontece o seguinte... Você fica até meio-dia, né? Do meio-dia até as 11 horas. Do meio-dia até as 18 horas eu estou jogando The First Descendent. Incluído, eu estou tendo até conteúdo deles sobre isso no nosso canal aqui no YouTube. E a partir das 18 horas eu estou no nosso Warframe, beleza? Então precisa de um clã, abrir relíquia, jogar junto, ter uma ideia, tá? Até algumas perguntas, se você quiser fazer, faz para mim também durante a live. Porque eu estou sem tempo, rapaz. Estou com um monte de projetos fazendo. Tem aí um convite de fazer um projeto para a televisão de novo. Umas coisinhas de outros projetos. E eu não estou conseguindo entrar no YouTube e responder. Estou conseguindo postar os vídeos. Mas confesso que... Desculpa, mas não estou conseguindo. Não é nem porque não querer. Eu estou sem tempo realmente, cara, de entrar no YouTube e ficar respondendo as mensagens. Eu estou literalmente se você não dormisse mais. Dois jogos fazendo vídeo pra caramba. E projetos, cara. Graças a Deus, né? Está fazendo serviço aí para a nossa alegria, beleza? Ah, e vou também estar ganhando um selo. É um certificado internacional de um streamer que tem a ligação com a natureza. Mas eu trago um vídeo separado aí. Foi uma premiação internacional e nacional também que eu recebi aí. Mas é um pouco segredo, mas eu estou de antemão. Mas eu trago aí com a sim que for oficializado. Eu fui lá, fiz uma reunião. Aceitei o convite deles. E aí está essa parte burocrática de, sei lá, uns documentos que assinam lá. Uma coisa de carbono, de defesa da natureza, plantio de árvores. Uma coisa que está ligada com o meu trabalho também. Então ele está ligando o meu trabalho diretamente com o trabalho aqui de streaming, entre aspas. Falou, gente. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezinho. E aí que vem agosto aí, para a gente conhecer essa transição aí. O contar da história da Lotus. Para a nossa alegria. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.